Oi pessoal, bem-vindos a esse canal, bem-vindos a essa série Histórias que passei andando por aí e o vídeo de hoje eu vou contar pra vocês como é que foi a minha primeira experiência de fazer uma trilha sem o Hélio, quer dizer, sem a companhia dele ao meu lado o tempo todo porque ele estava comigo na trilha, porém estávamos em grupos diferentes Bora lá pro vídeo de hoje? Bom, essa história aconteceu em maio de 2017, foi a primeira vez que a gente fez Petroterê dentro do Parque Nacional Serra dos Órgãos e nós fizemos ela em três dias pegamos o azar de chover os três dias ou ficar tempo nublado, pelo menos o primeiro dia que é a subida até a Pedra do Açú, nós fomos juntos o tempo todo sob chuva fizemos em seis horas, no dia seguinte amanheceu um dia sem chuva, porém nublado e resolvemos continuar e aí foi nesse momento que o grupo se dividiu um grupo saiu na frente e eu acompanhei esse grupo da frente e o Hélio se atrasou um pouquinho e foi pro grupo de trás tinha um guia pra cada grupo eu não sabia que a gente ia se distanciar tanto um do outro mas realmente nesse dia eu só fui encontrar ele de novo de noite então realmente eu fiz essa trilha esse segundo dia da Pedra do Açú até a Pedra do Sino praticamente sozinha, sem o Hélio eu estava com dois casais, dois meninos e a guia nesse grupo da frente nesse segundo dia não dava pra ver nada aquelas paisagens lindas que a gente vê de Petroterê aquelas fotos do Portal de Hércules todas aquelas fotos maravilhosas que a gente vê eu não vi nada, tava tudo muito nublado e o interessante é que o Hélio estava basicamente 30 minutos atrás de mim no grupo de trás, nesse período, nessa fase e ele já conseguiu fotografar algumas coisas e que quando eu fui revelar as fotos dele pra pôr no blog eu até falei, meu Deus, eu não passei por aí mas tinha passado sim, é que a acerração estava muito fechada na hora que eu passei e quando ele passou estava mais aberto então 30 minutos de trilha, de diferença na trilha já faz uma super diferença, principalmente quando o dia está nublado uma coisa que eu percebi é que quando eu faço a trilha longe do Hélio eu me sinto mais forte, eu me sinto mais poderosa eu não tenho pra quem reclamar das coisas reclamar do frio, reclamar da chuva reclamar que está difícil, reclamar que está escorregadio eu não tenho pra quem reclamar e isso me faz mais forte eu até levo isso pra vida pessoal muitas coisas da nossa vida a gente reclama e parece que sofre mais então se a gente deixa de reclamar, parece que o sofrimento é menor e foi isso que eu senti como o Hélio não estava do meu lado pra eu ficar reclamando pra ele no bom sentido, né gente? não sou aquela chata que reclama de tudo mas simplesmente falar, puxa, como está difícil esse pedaço só de eu não verbalizar isso, aquele pedaço parece que não fica tão difícil é meio estranho isso que eu estou falando mas realmente é isso que aconteceu um dos dois gargalos dessa travessia, na minha opinião, era o elevador e o cavalinho quando chegou o elevador, eu olhei assim lá pra cima tudo escorregadio, né? porque a chuva tinha cessado mas ainda estava escorrendo água da chuva da noite anterior eu falei, é agora ou nunca tenho certeza que se o Hélio estivesse comigo eu ia ficar com medo, eu ia ficar receosa mas não, ele não estava perto de mim eu tive que subir aquilo sozinha com pessoas que eu mal tinha conhecido que tinha conhecido no dia anterior e foi tranquilo eu só parei uma vez pra descansar no cavalinho quando eu tinha terminado ele e lá de cima o tempo abriu um pouquinho e eu pude ver o grupo do Hélio chegando na água que tem antes do cavalinho eu gritei, acenei, ele me viu, deu tchau me deu vontade de esperar ele ali eu sabia que eles iam demorar o grupo dele era maior que o meu até todo mundo beber água, descansar ia demorar uns 45, 50 minutos aí eu resolvi tocar com o meu grupo que estava mais adiantado e fomos até o mergulho antes de chegar no mergulho tem um sobe e desce, sobe e desce o morro do dinossauro, a pedra da baleia o vale das antas e esse sobe e desce, tudo é feito em pedra e a pedra estava bem escorregadia quando eu fui ver as fotos do Hélio eu vi que o grupo dele usou corda nesses lugares e eu fui sem corda, quer dizer, eu me senti muito mais forte muito mais poderosa do que o grupo dele quando a gente chegou no cavalinho a nossa guia falou assim vamos esperar um pouquinho o grupo de trás chegar mais próximo porque a gente vai usar a mesma corda a mesma amarração da corda a gente ficou 45 minutos esperando eles e aí a gente começou a esfriar e ela achou melhor a gente descer o cavalinho então avisou pelo rádio, né, que pro próximo guia que eles já estavam 10 minutos dali a gente deixou a corda lá no mergulho e fomos pro cavalinho com uma outra corda mais curta quando a gente chegou no cavalinho a guia subiu primeiro depois subiu um dos meninos do meu grupo e ele subiu tão fácil que eu falei, meu, é fácil o que eu tô pondo minhoca na minha cabeça quando a mulher dele, a esposa desse rapaz foi subir, ela teve um pouco de dificuldade mas eu prestei bastante atenção onde ela apunha o pé onde ela segurava e aí eu falei, não ela teve dificuldade mas não é impossível aí chegou a minha vez ai gente, que desespero foi acho que a pior sensação da minha vida como tava tudo muito escorregadio a minha bota tava molhada eu tava com a cargueira de 15 quilos nas costas a guia não pediu pra gente tirar a cargueira achei que isso foi um erro, né era só ela içar a minha cargueira e depois eu com o meu peso eu consigo subir mais do que com 15 quilos a mais nas costas bom, moral da história tentei pôr o pé lá tentei subir, nada aí o rapaz que já tava lá em cima com a guia que já tava lá em cima e os outros dois rapazes que estavam atrás de mim eles fizeram uma força tarefa e os dois de cima começaram a me puxar e eu tava com a cadeirinha, né e a guia puxando pela cadeirinha e os dois de baixo empurrando a minha bunda pra cima e foi bem feio, viu foi feio de ver consegui subir mas na verdade eu não subi por conta própria eu fui içada que nem um saco de batata subindo aquele cavalinho e foi muito decepcionante foi engraçada hoje eu dou risada da situação mas no momento eu fiquei muito nervosa e ali eu consegui porém não com as minhas próprias forças eu até escrevi no blog assim eu achei tão bonitinho que eu escrevi que eu vou até ler que foi um desafio que eu consegui vencer porém não com muita honra mas com muita coragem e é verdade, né foi decepcionante, né mas eu fui, eu consegui dois anos depois a gente voltou pra fazer Petroterê pela segunda vez e não estava chovendo e eu subi o cavalinho num piscar de olhos fico impressionada como é que eu tive tanta dificuldade naquele dia e depois, numa segunda vez foi tão fácil experiências, né depois do cavalinho vem o coice do cavalo que daí a guia pediu pra gente retirar a mochila e aí a gente consegui fazer muito mais fácil não sei nem de corda, né fazendo apoio com as pernas e com as costas como a gente sobe uma chaminé consegui subir de boa não achei difícil chegamos no abrigo uma hora e meia a duas horas antes do grupo do Hélio então eles estavam bem atrasados com a gente e essa sensação de fazer essa trilha sozinha eu até escrevi aqui eu vou ler pra vocês nesses sete anos andando por aí foi a primeira vez que andamos o dia inteiro longe um do outro mas confesso a vocês que eu gostei por três motivos o primeiro motivo ouvir a versão dele da mesma trilha que fizemos no mesmo dia mas em tempos diferentes me deu a impressão de que não era a mesma trilha que visão diferente das coisas cada um tem por isso sempre digo que as impressões são muito pessoais e cada um vê o que quer aí eu até dou uma recomendação use nossos relatos como base de informação pois você jamais vai sentir o mesmo que sentimos e é verdade, sabe? depois de noite quando eu encontrei com o Hélio lá no abrigo 4 ele começou a me contar coisas que eu não tinha visto e eu contar coisa pra ele que ele não tinha visto sendo que a gente fez a mesma trilha só em tempos diferentes então uma nuvem que abre um vento que faz você olhar pra um lado faz você ver outra trilha diferente de quando a gente anda um atrás do outro que praticamente a gente vê as mesmas coisas segundo motivo sempre achei que fazer trilhas com pessoas que tinha acabado de conhecer seria algo ruim pois não teríamos como entrar em sintonia mas não a energia da natureza é tão boa que algumas horas andando junto com pessoas que você nunca viu antes vendo a dificuldade do outro e ajudando com palavras ou fisicamente a conexão é imediata e os laços se fortalecem em questão de minutos isso é verdade eu nunca tinha percebido que andar com pessoas desconhecidas fosse tão bom eu achei meu, como é que eu vou andar com um grupo que eu nunca vi na minha vida? como é que vai ser? e não a conexão que a natureza faz a gente ter com as outras pessoas que você acabou de conhecer ela é perfeita porque eu nunca precisei da ajuda de outras pessoas que eu mal conhecia na trilha e dessa vez eu precisei terceiro motivo não sei como explicar mas andar sem o Hélio me fez sentir que sou mais forte mais independente e que posso tudo mesmo sozinha sempre que passo esses perrengues na montanha gosto de levar para a vida pessoal e enfrentar essa situação sem ele me fez acreditar mais em mim essa sensação é muito boa muito parecida com a sensação de superação amei viver e sentir isso e isso é verdade quando o Hélio chegou no acampamento e a gente se cumprimentou primeiro a gente estava super eufórico eu querendo contar o que eu tinha vivido e passado ele querendo contar o que ele tinha registrado vivido e passado e aí quando a nossa adrenalina abaixou um pouquinho a gente conseguiu conversar e o mais legal porque a gente elogiou um outro parabéns por ter passado por esse momento e estava difícil aquela hora e você conseguiu e isso é muito gostoso de ouvir do seu companheiro bom, essa foi a primeira vez que eu fiz uma trilha sozinha sem o Hélio foi muito importante para mim para eu entender como é que eu funciono quando eu não estou do lado dele e esse ano eu fiz a minha segunda trilha sem o Hélio que foi o avião dos Uruguais que também foi uma experiência muito incrível espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje eu tenho um relato de toda essa história muito engraçada eu vou deixar linkado aqui embaixo eu tenho os vídeos também dessa travessia que não ficaram muito bons porque choveu demais mas o relato no blog está bem interessante principalmente desse segundo dia bom, espero que vocês tenham gostado eu vou deixar outros vídeos linkados aqui para você continuar no nosso canal inscreva-se dê um like e eu vou ficando por aqui mas a gente se vê andando por aí até tchau, tchau Tchau, tchau tchau, tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri